Olá, estamos aqui em mais um Papo Carinhoso, hoje recebendo meninas, mulheres lindas, maravilhosas que vão estar conversando aqui com a gente sobre o Dia do Carinho. Faltam apenas 10 dias para esse grande evento e o nosso coração já está acelerado por tudo aquilo que com certeza Deus já está fazendo no mundo espiritual. E daqui a pouco nós vamos estar lá presencialmente, vendo tudo acontecer de uma maneira linda que só Deus faz. Eu sou Rosângela Guimarães, sou coordenadora desse lindo evento e estou aqui com a Emily, com a Bárbara e com a Vilma. Que coisa linda, sabe, poder contar com mulheres. Clube da Luluzinha, literalmente, né? Literalmente. E nós vamos estar conversando um pouquinho, falando de como cada uma vai atuar nesse evento tão significativo, tão relevante para a nossa população de Vila Velha. Nós vamos estar falando sobre o Pete do Carinho, sobre o Cão Migo e sobre a área da beleza, né? Que a Zilma tem atuado desde 2010. Então são 14 anos aí investindo no reino, né? Quando você investe como voluntária ou como patrocinadora, que é o caso da Zilma, né? Você está investindo no reino, né? Investindo no reino, você vai estar investindo em pessoas, milhares de pessoas. Então eu vou começar aqui com a Zilma, sabe? Para que ela fale um pouquinho sobre como se tornou, né? Como foi esse chamado para ser patrocinadora. A partir desse ano, nós estamos crescendo, né? Dia do Carinho crescendo 11 anos. E a partir desse ano, toda essa despesa, todo esse volume de serviço que precisamos trazer para o Dia do Carinho será suprido através da generosidade dos nossos patrocinadores. E Zilma foi levantada aqui por Deus, né, Zilma? Fala pra gente. É um privilégio, né? A Bíblia fala que é melhor dado que receber. E impossível não dar, sendo que a gente tem tudo além daquilo que a gente precisa ou merece. É isso, meu Deus. Ser uma patrocinadora do Dia do Carinho não é nada diante de tudo que Deus tem feito na minha vida. E em relação ao reino, não faz sentido. Se você não vive e vive de acordo com as regras do reino, de acordo com o rei do reino, né? E o chamado para o reino, porque nossa vida é integral. Não tem como você separar a minha área profissional, do trabalho, não. É para o reino. A gente só vive em função do reino. E só existe uma empresa para a glória e para o bem do reino. Senão não tem sentido, né? E é um chamado, tem um propósito nisso. Tudo que Deus nos chama, Ele coloca nas nossas mãos. É porque aquela história dos talentos, aquela passagem que fala muito comigo, sobre colocar nas nossas mãos e o que a gente vai fazer com isso, né? Vai enterrar? Então, tem que ser para a glória e para fazer multiplicar. E se Ele colocou, é para a glória dEle, é para usar. Mas, enfim, meu movimento com o Dia do Carinho foi há muito tempo mesmo. No início, era só a gente, o que podia fazer ajudava, mas na parte de estrutura, que era no início, era aqui na igreja. Aí depois foi, graças a Deus, só crescendo, crescendo. Aí eu queria botar a mão na massa, porque o gostoso é eu ver quando as mulheres chegam lá, porque tem tempo que não cortam o cabelo, tem tempo que não conseguem fazer uma hidratação, nem sabe se consegue fazer, nem consegue. Enfim, e aí chega lá e sai de lá se sentindo princesas. É tão legal ver o rostinho delas de sair de lá com uma unha pronta, uma sobrancelha pronta, um cabelo hidratado, cortado. E a gente proporcionar isso, essa autoestima dessas mulheres que a gente sabe que o diabo quer matar isso. E quando o diabo faz isso, ele coloca que a gente não é nada e começa a diminuir, a pessoa não consegue se... Eu já tive tantas experiências nessa questão, nós tínhamos um projeto social na empresa, e a gente fazia o Dia da Beleza, que era parecido com o Dia do Carinho, claro que nem guardadas as devidas proporções, era muito pequenininho, mas a gente trabalhava com moradores de rua ou mulheres em depressão e fazia o Dia da Beleza, que aí elas recebiam todo aquele tratamento da beleza. E os depoimentos eram assim, meu Deus, eu não sabia que eu era tão bonita, eu não sabia que eu podia sair daqui e procurar um emprego, até isso, elas não tinham coragem, né? E foi muito emocionante. Então é uma experiência muito boa e, graças a Deus, é um privilégio. E toda ação social, ou qualquer coisa que a gente vai fazer, gente, tem que ter dinheiro, o dinheiro é o que faz acontecer. Exatamente. Tem que ter dinheiro. Então tem o trabalho voluntário, tem o trabalho de doação, mas tem uma estrutura enorme por trás, que precisa ser subsidiada, bancada, né? E aí não esperava que fosse diferente, porque até a igreja, durante muito tempo, sustentou... Sempre. Até agora que começou a abrir. Então, assim, é isso. Deus vai levantar cada vez mais patrocinadores, para a gente cada vez mais abençoar mais pessoas. Mais pessoas. É isso. A área da beleza é fundamental, né? Numa ação social. Porque realmente as pessoas chegam ali tristes, né? E quando elas se veem saindo dali, cabelo pronto, unha feita, sobrancelha, em algumas situações até maquiagem, né? Tem situações especiais, né? Onde essas mulheres vão sair dali maquiadas, prontas, e ela faz assim... E ali ela começa a ver como que Deus a ama. Muitas chegam nessa situação, né? Às vezes chegam ali com uma baixa autoestima, e saem dali com a autoestima lá em cima. Por quê? Porque foi tocada, sabe? E é aquilo que a gente fala. A atmosfera no dia do carinho é diferente. Se você quer saber como que é, vai lá para você ver. Não vou falar muito mais não, né, Zilma? Vai lá para poder ver, porque realmente é algo assim transformador, né? E se de um lado a gente tem beleza, do outro lado nós temos um outro tipo de beleza. A beleza que vai tratar com o emocional, de uma criança, principalmente, né? Não só com criança, mas nesse caso específico, né? Nós estamos falando aqui do cão-migo. Então eu vou pedir para a linda Emily, né? Falar um pouquinho sobre ela, sobre a atuação, como que foi o convite, né? Que a Bárbara fez para você atuar junto com ela no dia do carinho com o cão-migo. Fala para a gente, querida. Gente, bom dia. O cão-migo foi uma proposta da Bárbara, né? Eu nem sabia do que era, estava na cabeça dela, e ela joga da cabeça dela, ela joga para cima da sua cabeça. Ela não joga para dentro do papel. Ela fala assim, vamos fazer. Vamos fazer. E sai. A benção é que sai. E a gente estava falando sobre reino, sobre... Eu falei assim, eu gosto muito de... A palavra que me chama muita atenção é a de José. A história de José me chama muita atenção. Porque ele teve um sonho. E o sonho estava na cabeça dele. E quem sabia desse sonho, o que ia acontecer lá na frente era Deus. Porque não existia o cargo de José. Não existia. Você não tinha como se espelhar no cargo de José. Então era o sonho de Deus. Então aquilo que a gente traz para o nosso sonho, para a nossa mente, é trazer a fé mesmo. Porque Deus coloca na nossa mente. E a gente fala assim, meu Deus do céu. Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que isso vai dar certo? E começam as dúvidas. Só que se Deus colocou na sua cabeça, ali tem fé. E é algo assim, que dá aquilo que você não vê, mas você está esperando. Algo vai acontecer. Às vezes eu falo para a Bárbara, algo vai acontecer. E acontece mesmo. E o comigo foi justamente isso. Algo vai acontecer. E numa conversa, nós tendo uma conversa, eu estava falando assim, que estava trabalhando nessa parte de neuropsicopedagogia, de hipnoterapia, e trabalhando também com uma criança que ela é autista não verbal, mas como ela tinha dificuldade de falar com a família, de comunicação, foi como um sonho mesmo. Ensina Libras. Porque ela entende. ela entende, ela pede as coisas do jeitinho dela, mas ela não verbaliza. Então, eu falei assim, vamos falar, vamos entender, vamos contentar a Libras para ela. E ela já está começando a falar os primeiros sinais. Então, tipo assim, já é algo que não existia para mim. É algo, tipo assim, estava na minha mente. Será que é loucura da minha mente? Então, vamos fazer para ver se é loucura mesmo? Mas faça. E o caminho que foi isso, faça, vai dar certo. E trabalhar com as crianças junto com o animal, a Bárbara pode falar melhor sobre isso, é o lúdico. É o contato, é o tato, é a criança. Às vezes, até a altura de um adulto, ela pode reprimir uma criança. Então, o contato com o animal, do toque, da sensação do animal, ele esquece das obrigações que ele tem que fazer. Então, no lúdico, ele acaba fazendo sem sentir, na brincadeira. E a Bárbara, falando melhor do que isso, falou assim, vamos dividir as partes aqui. A minha parte, a minha parte, a parte do toque do animal é com você. E eu sempre falo com ela assim, a nossa amizade era improvável. Era improvável por causa de, não tinha como aproximar. Mas Deus, ele tinha projetos e ele não junta pessoas, ele junta propósitos. Ele une o propósito e ele uniu o propósito. E é isso que nós entendemos. E como ela falou, no começo, que a gente estava conversando antes, Deus está dando bem. E a gente está indo, sobre as águas, tem chão, está colocando depois. Mas não estamos indo. É pela fé mesmo. É isso. Hashtag, Deus tem pressa. Deus tem pressa. E nós precisamos estar atentas aos sinais que Deus tem dado. Sabe? E buscar fazer da melhor forma o id. Não de qualquer jeito, mas fazer o melhor. Eu sempre falo, faça como para o Senhor. Precisa fazer. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer não como para o homem, não como para o pastor, não como para a Rosângela, não para... Sabe? É para o Senhor. É por isso que eu busco fazer o meu melhor. Quando eu me proponho a fazer algum projeto, aquilo dali, para mim, vira prioridade e eu fico centrada naquilo dali. Às vezes, aborreço até alguns do meu lado. mas eu sou muito centrada. Por quê? Porque eu quero fazer o meu melhor? Porque é para o Senhor. E assim, eu tenho certeza que vai ser esse trabalho que você começou a desenvolver, Emily, e muitas crianças serão alcançadas. Estava pensando aqui agora, lá no... na reunião da UMA, União de Mães Atípicas, é uma excelente oportunidade de você ir lá e falar, porque tem crianças ali não verbais também, que podem ser alcançadas com a Libra. Porque essas crianças são muito inteligentes. Elas só precisam ser exploradas adequadamente. Não é verdade? E aí, a linda Bárbara, fala para mim um pouquinho sobre o cão-migo, o que é o tal do cão-migo, sabe? Se tem uma mascote aí no meio, como é que vai ser no dia do carinho? E fala para a gente o que vai acontecer no dia do carinho com o pet do carinho. Então, se apresenta primeiro. Meu nome é Bárbara Heller, sou médica veterinária, né? Sou responsável técnica pelo pé de carinho e precursora do projeto Cão-migo. Então, o Cão-migo é um projeto do meu coração. A primeira vez que eu fui fazer o evento do Cão-migo... Gente, eu posso chorar, tá? Porque é do coração mesmo. Primeira vez que eu fiz, a gente reuniu 300 pessoas e foi inacreditável. E... eu recebi depoimentos de mães falando que o filho nunca tinha abraçado, que ele não se socializava com outras crianças. E aí eu recebei isso. Emília até me mandou uma mãe falando que por conta desse... a igreja receber dessa forma, através do Cão-migo, ela começou a participar da igreja porque ninguém queria receber o filho dela autista. Inclusive, ele fez livros. Um coral case. E... e pra mim isso é tão gratificante porque a gente acha que o animal ele não vai conseguir alcançar a vida das outras pessoas. Mas, na Bíblia fala que a natureza proclama a vinda de Cristo. Então, eu falava assim, como que através da minha profissão eu posso servir ao próximo? Porque isso é um chamado que queima dentro do meu coração. E aí eu já tinha a Libras, né? Que é outro amor da minha vida. E tinha um animal eu falei... E Deus falou assim, 15 de novembro marca a data que você vai ter vivido. E aí veio essas crianças e a gente continuou e... é... fomos para os idosos agora. Quero levar para o hospital. Porque eu falei, nós agora estamos incansáveis e imparáveis. Porque eu não consigo falar daquilo e viver aquilo que não transborda dentro do meu coração, que é Jesus. Então, o cão, ele age como um facilitador de todos os profissionais. Do médico, do dentista, na neuropsicopedagogia, do fisioterapeuta. Por quê? Ele trabalha na parte lúdica da criança e aí ele permite esse acesso. Porque eu não sei se vocês conhecem a síndrome do jaleco branco. Que a criança, até o animal tem isso também. Ela cria uma rejeição. porque o jaleco ele associa a uma rejeição, a um processo que vai trazer o desconforto. Então, o animal é... A Rosângela foi no evento, no último evento do... No penúltimo, né? Porque teve o último com idosos, com o cão migo. As crianças brincavam e energia pra lá, energia pra cá. Eu falo que tem até uma música da Aline Barbos que eu gosto muito. Criança de Jesus tem energia pra gastar. e aí o animal ele consegue absorver essa energia e ele dá amor. Ele... Ele entende que aquela criança ela é... Diferente, ela é especial. E os pais vendo isso, a alegria dos pais, as crianças sentam no meu colo, tia, 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 eu quero escutar, vamos escutar o coração do cachorrinho, senta aqui no colo da tia. Aí, sentam no meu colo, ouvem o coração do cachorro, põe a mão, vamos abraçar, e todo mundo junto, em uma só unidade, sabe? É viver o corpo de Cristo. O que eu tô falando é... resumindo, porque tudo que Deus permite que a gente faça é para alcançar. Então, olha que coisa mais linda que você falou pra mim, assim, através disso, as pessoas estão indo pra igreja, estão conhecendo Jesus. ponto. É isso. O objetivo alcançado, né? É isso. Tudo. Imagina, né, que oportunidade. Todo mundo gosta de um cachorrinho, né? Até eu que falava que não ia ter cachorro, meu Deus. O cachorro faz o que quer comigo agora. E eu falo assim, porque meu pai nunca me deixou ter cachorro, nenhum de nós, porque em casa não podia ter nada de bichinho. E aí eu vendo isso, isso aproxima, né? Isso que eu quis dizer. Como que isso cria vínculo, aproxima, dá uma entrada de voo pra você falar, e ainda usando tudo isso, trazendo pras crianças, levando os pais pra igreja. Pronto. Levanto pra conhecer Jesus. Esse é o nosso principal objetivo, fazer com que Jesus seja conhecido. Fazendo equilíbrio pra essas famílias, né? Sim. As crianças que às vezes não conseguem você prender a atenção delas. com o cachorro elas já ficam assim, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, nem eu. A gente tem a nossa doadora de amor, que é a Maggie, a nossa mascote. A Maggie também é uma história totalmente improvável. Improvável. Ela veio de uma família que estava se separando, né? E aí a família não tinha mais lugar pra colocar ela. Uma golden de sete anos. a tutora dela, a Edna, ela falou assim, eu quero uma cachorra. Isso antes da Maggie chegar, né? Uma semana antes. Sim. Eu quero uma cachorra com... Uma cachorra e o número tá sete na minha cabeça. É doido. Porque golden é caro. É um cachorro caro. Aí, Deus... Aí eu pego o celular, né? Tô em uma reunião, pego o celular, falando, Bárbara, é... Você sabe alguém que quer um cachorro? Fêmea golden, sete anos. Fechei assim, falei... Porque toda hora aparece alguém querendo cachorro, doando cachorro, gato. É assim. Celular de veterinário, né? Aí, na hora, eu virei eu. Meu Deus! Que... É jesuicidência! Falei, não tem condição. E aí, a gente começou com esse projeto e a Edna veio com a Meg. Eu dou toda assistência médica veterinária, a Meg, né? E a Edna fica com ela. As duas têm a energia igual. Gostam de correr. Falei assim, gente, elas combinam muito. Né? E aí, a Meg, ela veio e ela ama criança. Ela fica... Eu falei assim, gente, a cachorra tem sete anos, já era pra estar cansada. criança de Jesus tem energia pra gastar. Cachorro de Jesus tem energia pra dar. Dá e vender. Pois é. Então, no Dia do Carinho, a gente vai ter a parte com a Uma, né? E com o Uni, que é Unidos pela Inclusão. E aí, eu falei assim, eu quero colocar o Comigo, né? Que ele já é um projeto que vem junto, né? Nessa caminhada também com a igreja. E aí, eu falei assim com a Emily, que ela começou a vir com essa parte da neuropsicopedagogia, né? Então, a gente, assim, só está desenvolvendo mais o Comigo, ele está tomando essa força, essa proporção, né? A Rafa também participa, que a Rafa é a nossa fisioterapeuta. A Rafa é do Semeando Sorriso, é a líder do Semeando Sorriso. Faz comigo. E é isso. E é isso. Então, a gente trabalha a parte sensorial, que é a parte motora também, com a Rafaela, e a parte da na neuropsicopedagogia. Então, e aí, eu só venho com a parte veterinária, com o animal, dando essa estrutura, né? Então, vai ser a primeira vez do Comigo, e eu sei que vai ser uma benção. É, no dia do carinho, que vai ser uma benção. É isso. Então, você aí, que tem uma criança, né? Com alguma necessidade especial, tá? Seja autista, seja o TDAH, seja um TOD, o que for, tá? Traga para o dia do carinho, para ter contato com a nossa mega, a nossa mascote, junto com a Emily aqui, com a Bárbara, que com certeza sua criança vai sair diferente. Ah, vai, vai sim, sabe? Porque, realmente, todo esse ambiente está sendo preparado com muito carinho para que as nossas crianças sejam abraçadas, para que elas possam abraçar a Meg e sentir toda essa, toda essa energia, né? Que vai acontecer, que vai, sabe? Um passar para o outro ali e mais uma vez me vem o girassol. Meu Deus do céu! Eu falo girassol, eu acho que eu já estou... O girassol? O girassol, ele sempre está à procura de luz, né? E quando ele não encontra uma luz natural, né? Você está sempre procurando a luz do sol. Quando ele não encontra, ele se vira para o outro girassol e eles trocam a energia, se energizam, sabe? É por isso que eu viro para você assim, eu não energizo para você, sabe? A gente troca essa energia, essa coisa gostosa, essa coisa boa que faz a gente, sabe? Pode estar até cansado no físico, mas você respira fundo porque a gente olha uma para a outra e troca essa energia. E assim também vai acontecer lá no dia do carinho. Nós vamos nos energizar, nós vamos estar ali realmente fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse pregar o evangelho não precisa ser com palavras, não precisa ser com a Bíblia na mão, mas pode ser com toque, com sorriso, né? Com essa troca de energia e é isso que vai acontecer no dia do carinho. Então eu fico assim muito feliz com tudo isso que está acontecendo, sabe? Muitas batalhas, né? Porque muitos entraves vão querer acontecer, muitos levantes vão querer acontecer para poder nos tirar do foco, mas o nosso alvo é só um. Nosso alvo é Cristo, né? O nosso alvo é ter uma cidade diferente, ter o nosso município diferente e nós estamos fazendo parte dessa história. Nós estamos escrevendo a história de Vila Velha nesse tempo, sabe? Então eu quero convidar você para estar no dia do carinho, seja na área da beleza, seja na área do pet do carinho, seja na área lá do Cão Migo, seja em qualquer área, tá? Nós queremos contar com você, sabendo que você vai ser muito abençoado, sabe? E quero agradecer as meninas, sabe, por estarem aqui, levantamos todos cedo, né? Para poder gravar logo cedinho, porque o tempo está correndo, está correndo demais. Dez dias para o dia do carinho, nosso coração já muito acelerado, porque nós cremos que Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. Então não perca a oportunidade, venha, traga um amigo, traga uma amiga, sabe? Traga uma vizinha, traz aquela vizinha que tem uma criança com essa necessidade especial, então venha participar, você não vai se arrepender, tá bom? Quero dar oportunidade para a Zilma fazer esse fechamento e depois as meninas. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e de poder de alguma forma ser benção, porque é isso, a gente precisa estar suportando uns aos outros, porque esse suporte não é de não... é suportar mesmo. É de não aguentar, é de aguentar mesmo, né? É de aguentar, é de estar ali suportando, dando um apoio, né? Que é essa que é a ideia. É um privilégio, como eu falei no início, e eu quero convidar quem para ser patrocinador. Isso. Estamos já começando 2025. Isso. A gente está finalizando agora dez dias para acontecer, mas já entra 2025 com a necessidade de patrocínio. Então, vamos levantar patrocinadores aí para você semear. E isso é uma terra boa. Amém. Em nome de Jesus. Uma terra fértil. Fértil, que vai colher muitos frutos para a glória de Deus. Isso. A generosidade abre portas proféticas. Se liga no mistério. Fala lá, Emily. Agradecer. eu costumo falar que uma semente plantada não é uma semente que você colhe. Nunca é uma semente. Você sempre transborda, né? Mas se você não plantar. Então, o que nós estamos fazendo é plantar no coração de pessoas, no coração da nossa cidade, das pessoas que estão precisando e aquelas que nem sabiam o que precisavam. Às vezes, a gente chega lá e fala assim, eu tenho também desde 2010 também participando do Dia do Carinho em outros ministérios também. E cada vez que a gente vai lá, a gente fala assim, vou lá para me doar, mas você recebe muito mais. Então, é uma semente que você planta naquele lugar, mas quando você volta, você volta muito mais cheio daqui. Então, quem puder ir, quem vá, vá que não vai se arrepender mesmo. Com certeza. Quando a gente fala em semente, há 11 anos atrás o Dia do Carinho era uma semente que foi lançada, que foi regada por muitas pessoas durante esses anos todos e hoje a gente já pode ver, contemplar uma árvore frondosa dando fruta. Coisa linda, né? E vai dar frutos em outros lugares. A importância do semear. Eu queria agradecer essas mulheres a oportunidade de estar com você. Rosângela, que desde a primeira vez que viu eu colocando lá médica veterinária, aceitou a ideia e falou assim, o que você acha de colocar a parte PET? Eu fui. E hoje, o PET Carinho é o maior evento beneficente PET do Brasil. E esse ano para mim está sendo especial porque eu terei duas estagiárias surdas na área da medicina veterinária. E eu falei, sim, eu só coloco vocês se elas forem. Porque é isso. Eu acho que a oportunidade de você mostrar para o que você realmente veio a viver a verdadeira inclusão que é o comigo com as crianças PCDs e o PET Carinho com atendimento médico veterinário, cadastro para castração, feira de adoção, vacinação, só tem crescido, exame. Então, assim, esse evento para mim é de Deus. Ele foi uma sementinha que foi plantada por essa pessoa aqui e as amizades que vem incentivando, né, com patrocínio que acredita, assim, só tende a crescer e, como a Rô falou, né, uma árvore estrondosa. muito ainda, né, e nesse, nesse evento nós vamos ter também a participação da Quatri, né, a nova empresa aí, um parceiro, né, que está chegando também para poder conhecer e para poder dar mais brilho ainda à área PET. Muito lindo e a gente já quer agradecer a confiança da Quatri por estar conosco e tenho certeza que vocês vão amar participar do Dia do Carinho, É isso, meninas, obrigado por estarem com a gente aqui logo cedo. Quero conhecer essas duas moças, né, essas estagiárias, né, surdas aí, né, quem sabe a gente não tenha uma oportunidade de estar marcando aí um dia tarde, amanhã à tarde? Era hoje à tarde. Amanhã, né? Amanhã à tarde a gente vai estar gravando aqui, né, para poder conhecer essas meninas, já providenciar a intérprete aí para poder trazer elas para cá. 28 intérpretes para chamar de mil. Pode escolher, né? No Ministério, tem 28 para chamar de mil. É isso aí. Então, a gente vai estar continuando a preparação desse evento que é feito para você. Então, não fique de fora, venha receber carinho, porque nós temos muito carinho para dar e Deus quer te tocar através das nossas vidas. Amém? Um beijo no coração de todos. Obrigada, meninas. serem o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma